Você que acabou de estudar o Congresso de Viena e as Revoluções Liberais, está pronto para a prova? Que tal fazer umas questões para testar e revisar seu aprendizado e não ser surpreendido na hora do exame? É só ler comigo a questão, dar uma pausa, escolher a alternativa e avançar que eu te dou a resposta e comento rapidamente o gabarito. Vamos lá? Procurando colocar em prática a política de solidariedade esboçada no Congresso de Viena, Alexandre I propôs em 1815 a criação de uma organização militarizada, denominada Santa Aliança, entre as monarquias europeias tradicionais e cristãs. Participaram da Santa Aliança o alternativa A, Reino da Prússia, Império Francês e Império Britânico, alternativa B, Império Austríaco, Império Britânico e Reino da Prússia, alternativa C, Império da Rússia, Império Austríaco e Reino da Prússia, alternativa D, Império da Rússia, Império Francês e Império Britânico, e a alternativa E, Império Britânico, Império Austríaco e Império Francês. Calma, leia com calma, dê uma pausa, daqui a pouco eu vou passar. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. É a letra C. Apenas os impérios citados na alternativa C compuseram a Santa Aliança. O Império Francês e o Império Britânico não se aliaram. Vamos para a próxima? Tem havido um bom número de grandes revoluções na história do mundo moderno, e certamente a maioria bem-sucedida. Mas nunca houve uma que tivesse se espalhado tão rápido e amplamente, se alastrando como fogo na palha por sobre fronteiras, países e mesmo oceanos. 1848 foi a primeira revolução potencialmente global, cuja influência direta pode ser detectada na insurreição de 1848 em Pernambuco, no Brasil, e poucos anos depois na remota Colômbia. A onda revolucionária de 1848 estava ligada, inicialmente, à delicada conjuntura sociopolítica da França, que, entre outros aspectos, caracterizava-se, letra A, pela consolidação durante o reinado de Luiz Felipe das conquistas burguesas, o que gerou a revolta do proletariado. Letra B, pela instabilidade institucional, resultante das promessas não cumpridas do republicanismo francês e da ascensão das camadas populares. Alternativa C, pelo protagonismo político do movimento operário, que, apesar de sua importância, ainda se mostrava desorganizado e sem lideranças expressivas. Alternativa D, pela aliança política entre os setores conservadores e a Igreja Protestante, principal força religiosa da França, para conter o crescimento do proletariado. E aí, o que você acha? Calma, pode ler com calma, dou uma pausa aí. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. É a letra B. Na França do século XIX, uma série de instabilidades políticas possibilitou algumas revoluções, como as de 1830 e 1848. A de 1848 foi caracterizada por grande participação popular e instaurou uma república na França, após um período de restauração monárquica no país. Essa revolução ficou conhecida como Primavera dos Povos. Ao analisar os acontecimentos e consequências de 1848 na França, Karl Marx denominou o de XVIII Brumário de Luís Bonaparte. O golpe de Estado realizado por esse último. A denominação é historicamente possível, pois... Letra A. Estendeu a ação de seu império da França até o norte da África, incluindo regiões da Itália e Alemanha, territórios anteriormente também conquistados por seu tio. Letra B. Organizou um império de caráter despótico, absolutista, impôs a censura aos meios de comunicação e proclamou-se cônsul vitalício, atitudes já realizadas por Napoleão. Letra C. Assim como Napoleão, Luís Bonaparte legitimou seu golpe por meio de um plebiscito, extinguindo a república até então vigente para proclamar-se imperador. Letra D. Luís Napoleão, assim como Napoleão, a princípio realizou reformas absolutistas para depois, já no império, introduzir princípios iluministas de administração pública. E letra E. Assim como seu tio, Luís Bonaparte se autocoroou o imperador, reduziu a interferência do alto clero no governo e limitou o direito ao voto a critérios censitários. E aí, o que você acha? Dê uma pausa aí. Eu espero. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. É a letra C. Somente a proposição C está correta. A questão remete aos acontecimentos vinculados ao ano de 1848 na Europa. Em 1848, na França, começou a Segunda República com o sobrinho de Napoleão Bonaparte, chamado Luís Bonaparte. Este personagem histórico imitou seu tio, que através de um plebiscito acabou com a Segunda República e tornou-se imperador, dando início ao Segundo Império, que foi de 1852 até 1870. Karl Marx, em sua brilhante obra denominada O Desorio de Brumado de Luís Bonaparte, reflete sobre a história, construção da memória e relação entre passado e presente, tendo como objeto de estudo Napoleão Bonaparte e seu sobrinho Luís Bonaparte. E aí, como foi? Foi bem? Se não foi, não desanime. O importante é identificar seus erros, revisar e chegar bem mais seguro no dia da prova. Se esse vídeo foi útil pra você, não saia sem dar um like. Se gostaria de ver mais vídeos como esse, faça um comentário, compartilhe em sua rede social e, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço.